Boa tarde, sou o professor Esteban, estamos reunidos aqui mais uma quarta-feira, desta vez dia 30 de novembro do ano gregoriano 2022, para mais uma aula dessa sequência de teoria da tradução. Lembrando que fizemos 5 aulas em agosto e setembro, e agora a gente está continuando, só que estamos sendo mais específicos, a partir de textos teóricos, e semana passada começava a ver um texto que é fundamental nos estudos da tradução literária. Assim como existe a literatura, existe os estudos da literatura, que a gente, professores, fazemos, existe também a tradução e os estudos da tradução literária. Existe a teoria da literatura, a teoria da tradução, conhecida a crítica literária, a crítica da tradução, que é aquele primeiro curso que a gente fez no início do ano, o professor Júlio da UNB falou da crítica da tradução. Então tem crítica literária, crítica da tradução, de certa forma, de certa forma, uma coisa que estou fazendo aqui também, estou fazendo uma leitura e fazendo uma crítica, de um texto conhecido, que é esse texto do Walter Benjamin, um filósofo alemão do século passado, e escreveu um texto chamado A Tarefa do Tradutor, traduzido, ele escreveu em alemão, e a gente está tomando como base o livro A Tarefa do Tradutor do Walter Benjamin. Hoje são propostas quatro traduções, apresentam, na verdade, quatro traduções, na semana passada eu falei disso, tem um PDF aqui, a referência desse livro, quatro traduções para o português, organizado pela Luísa Castelo Branco, Belo Horizonte, falando da letra do FNG, de 2008, não é o livro mais recente, apesar de que o texto já tem um século, quase, e as traduções aí tem, tem uma ordem cronológica, a primeira tradução que aparece, Bom, vem o texto, vem uma apresentação, vem o texto em alemão, que é muito bom para a gente consultar quando tem algumas dúvidas, tem a primeira tradução de Fernando Camacho, depois eu vou falar as datas de cada uma, a segunda tradução de Gerlin e outras pessoas, esse primeiro eu comentei que tem notas, que é interessante para nós que estudamos, o segundo é interessante porque talvez hoje a gente não chegue, na próxima semana eu tenho a oportunidade do meu trabalho, a partir de uma cita, ele cita Malarmé, e cita em francês, então o Fernando não traduz, porque ele está traduzindo em alemão, deixa em francês, a Susana também deixa em francês, mas essa segunda tradução, é da Carlens Breck, supondo que se pronuncia alguma coisa assim, eles têm a nota 3, e traduzem esse texto do Malarmé, que está em francês, e aí traduzem para o português, que ajuda para quem não tem tanto conhecimento assim da língua francesa, a gente pode ter alguma nação, temos que ver, estamos estudando essa parte teórica, temos que saber bem o que estamos lendo, e aí facilita, essa próxima semana, já vou passar para vocês e vou comentar, e tem a última tradução que na época era inédita, a do João Barrento, e a gente vê, é interessante isso, eu pelo menos senti isso, a tradução de massa antiga parece ser mais, a gente lê com mais dificuldade, a tradução, essa última, por exemplo, vai mudando cronologicamente, essa última, que é mais recente, a gente parece que a leitura flui mais, eu como uma questão didática pedagógica, decidi usar a tradução mais conhecida, mas claro, eu vejo a Sota também, assim como consulta também o alemão, e que é o que a gente faz quando trabalha com, quando estuda com teorias, com textos que são traducidos, sempre bom ver várias traduções, ver os comentários também, se tem comentário, a gente acompanhar esses comentários, ou no caso dessa primeira tradução do Fernando, que tem as notas, Fernando Camacho, esse é um trabalho que a gente aprende a fazer, e às vezes até pode estar em outra língua, mas como está falando em um assunto que a gente conhece o assunto, fica até mais interessante, a gente mesmo lê em outra língua que estamos aprendendo, por exemplo, animo você para isso, eu dei as referências, e aí comecei falando também como exemplo da primeira oração, e como cada um já há na primeira oração, apesar que não há nenhum conflito aí, mas há algumas diferenças, eu comentei que o texto em alemão, por ser de um filósofo e características do Walter Benjamin, a gente não está acostumado a ler um texto assim, há umas características da própria língua alemã, há umas características da própria fala de um filósofo, como o Walter Benjamin, e a gente tem que ver também para quem se destina essa obra, quem está escrevendo e para quem está escrevendo, e a gente vai ver, hoje espero que a gente conclua, chegando aí, mais ou menos ficando claro para quem ele está escrevendo, outra coisa, quando ele fala de original com maiúsculo, o que que está pensando nesse original? Então, ele não está pensando no manual, vamos supor, de um carro da Volkswagen, que está em alemão, vamos traduzir em português porque vão produzir esse carro aqui no Brasil, ele fica claro que a preocupação dele ele não é a tradução de um manual atual, então ele não fala diretamente, mas um pouco vai, pela maneira que ele vai abordando o assunto, e em algum momento deixa, fala, por exemplo, de poeta, de poema, fala do tempo, então a gente vai vendo que ele está trabalhando possivelmente com textos gregos, o que ele tem em mente, a tradução de textos gregos, textos clássicos literários, porque pode ser, não sei se é Líada, quando eu estudei, quando eu estudei gregos, estudamos a partir da, acho que foi da Odisseia, aí a gente ficava ali, estudando o grego de Homero, de um poema homérico, para depois estudar, que eu estudei Platão, e aí, claro, a partir do texto literário é mais apropriado para a gente, é só uma estratégia para a gente aprender uma língua, é sempre um texto literário, quando eu cheguei no Brasil, eu lembro que um colega me falou que, Esteban, quer aprender bem o português, leia Machado de Assis, você é um grande autor literário, aprende bem a língua, sabe, trabalha bem a língua, e, bom, aqui Walter Benjamin, ele faz questão de falar isso, da língua, de como esse poeta, autor desse original, como ele usa, conhece, e tem esse domínio, o domínio da língua, e aí vai, hoje vamos continuar vendo isso, ao que que se refere, e ao que que seria uma língua verdadeira, que fala, que é a primeira vez que a gente lê, o que que está falando de uma língua verdadeira, a gente tem, são textos que requerem, a gente lê várias vezes, com calma, fazendo anotações, e é isso que estamos fazendo aqui, né, para a gente entender, bom, e aí, eu dei, eu sei sempre, né, das quatro traduções, e comecei a fazer o análise, é, da, é, do texto, e só ficava na primeira página, né, quando o artista cria uma obra de arte, né, por exemplo, um poeta escreve um soneto, né, a princípio não está preocupado com o receptor, com o público, aliás, o ato criador não precisa de um destinatário, é, a arte pela arte, né, a obra de arte, graças à recepção, pode permanecer no tempo, graças ao crítico especializado, essa permanência se estende, porém, a recepção e o crítico não contribuem na obra artística, enquanto obra artística, tá, ela, ela permanece mutável, é o que foi, quer dizer, o que, é, uma tragédia grega, a Edipo Rei, tá lá, Edipo Rei, ela não vai mudar, agora, claro, é, é, graças à tradução, quem não lê grego, é, pode, pode ler essa obra, né, mas não é, é, enquanto obra de arte, a tradução não, não interfere em nada, é, na, na obra de arte, né, é, é claro que a gente pode difundir, pode levar para perpetuar no tempo, né, levar para outras pessoas, é, o grego, esse grego, não é, o grego, não é, o grego, né, o grego, da, clássico, é, diferente do, do, do grego, atual, passaram séculos, né, então as coisas vão mudando a língua, assim, se vão, é, vão mudando, aliás, essa é uma das questões que coloca, se coloca aqui, de que a obra de arte, né, ou de um poema homérico, né, ou de uma tragédia grega, é, é, foi escrita, produzida há, há séculos atrás, e continua a mesma, agora as traduções não, né, a, como a gente, quando a gente, quando traduz, traduz para uma língua, a gente traduz para essa língua no nosso tempo, ou até pode fazer um, tentar fazer um jogo, mas no caso de, 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 por exemplo, de uma obra dos gregos, ou seja, é, 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 nesse tempo não existia português, então nem, não tem nem como a gente querer traduzir para o português da época, isso não existe, né, a gente tem que traduzir para hoje, para o português de hoje, né, e, há algumas, é, pessoas que trabalham com tradução literária, tá, e que tenta, se estamos, é, traduzindo, por exemplo, um, um texto da literatura espanhola do século de ouro, mil seiscentos, né, traduzir para, de uma forma do português que a gente conhecia daquela época, então a gente toma como referência, né, um autor, né, daquela época, que o brasileiro, né, por exemplo, né, quem, quem escrevia mil seiscentos e como escrevia, quais as palavras, né, que eram mais usuais naquela época, aí se faz esse, é, esse jogo bem primoroso, né, bem interessante de traduzir para o português daquela época. No caso dos textos gregos, né, é, não tem essa possibilidade, né, nem do grego para o, para o alemão, também não, né, é, um parêntese aqui, de quem, quem conhece alemão, tem mais, é, digamos assim, mais uma vantagem quando começa a estudar o grego, né, eu lembro, meus colegas que sabem alemão, comentavam isso, é, bem, e aí eu comentei vários comentários da, 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 dessas duas primeiras páginas, chamei atenção também, é, é, algumas, é, algumas, é, algumas, é, particularidades, por exemplo, quando, um, fala, a tradução fica como, um, um receptão ideal, é nefasto para, para estética, falar de estética, e que, que é inapropriado, né, é, porque estética, tem um, é um conceito, né, e aí não precisa ser tão, tanto alemão assim para verificar que o que está lá no texto original é teoria da arte, né, que teoria da arte, ou seja, em geral, né, a estética poderia ser uma, uma das várias propostas de, de teoria da arte, e que é, também tem um, tem um, tem um, tem um tempo, né, é, determinado, como eu suspeito que o Walter Benjamin está falando de, da Grécia artística clássica, ele não usa nunca estética, né, e de fato não, não usa, usa teoria da arte, né, então, são coisas que, é, assim, para um, não especialista, passa, né, mas temos que ter cuidado para nós especialistas, nos professores, e se estamos estudando tradução, né, temos que ter tomado esses, esses, esses cuidados, né, e aí, bom, fui avançando, eu chamei a atenção nisso, de que tem várias palavras que ele usa a maiúscula, uma delas é a forma, quando diz a tradução, uma forma, já, essa forma, forma, é, com maiúscula, a tradução também, ele saiu com trema, né, é, o original, que talvez se escreve igual, né, também com maiúscula, né, traducibilidade, né, que é uma palavra que ele utiliza, também é adaptada, né, para o português, é, também vem de tradução, também com maiúscula, né, então, é para, é, creio eu que facilitaria um pouco, ou seja, seria mais exato e, é, evitaria, é, dúvidas, se tivesse sido traduzido e forma original, tradução, isso tudo com maiúscula, fica, creio eu que fica mais claro do que que tá falando, que tá falando de, de conceito, principalmente do original, né, porque original em liter, em tradução, é, 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 um, como a gente tem hoje, o que é chamado um texto original, que seria o primeiro texto, texto de partida, hoje em dia não se usa mais, e porque os tradutores traduzem por original, porque ele tá, tá se referindo até um conceito, uma ideia, o que que ele entende por original, então a gente lendo vai percebendo, é, 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 o, acontece isso, que às vezes, é, o, o, o autor não define o conceito, a gente tem que ficar lendo, estudando, para aí a gente tirar a conclusão do que que esse autor entende pelo conceito, por exemplo, do original, né, original seria, é, é, tanto o, a palavra, a ideia, né, é, que tá em outra língua, mas também em outro lugar, em outro tempo, né, esse, 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 que entre esse original e o texto proposto, que aí também, mas, hoje vamos ver que há também uma diferença de como você chama, né, é, é, há, é, não só as línguas são diferentes, né, o tempo é diferente, o lugar é diferente, né, então temos que, é, 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 por isso que mantém esse original, ele fala original, porque tá, tá se referindo a uma coisa, é, mais, é, específica, né, aí, bom, aí paramos hoje, vamos dar continuidade, 30 de novembro, eu fiz o mesmo esquema, né, módulo dois, sobre a, a tarefa do tal do tom, é, é, é a continuação, né, do que tá movendo a separação. Tchau, tchau. Muito obrigado, muito obrigado.